E diz, Ana, esse é o Didi Luan, o mágico dos bairros, respeita o mágico, caralho. Olha que foda, bajuca, elas são tripadina, nem acaba o má segundo, ela já queda a ticira nesse clima envolvente, a novinha da baixada. É pai, eu voto a Novinha da zona sul, pai, eu voto a Novinha da zona norte, pai, eu voto a Pero Tamis, pai, eu voto, pai, eu voto, pai, eu voto. Tchau. Tchau. Tchau.